e vamos lá vamos lá brothers beleza é a paz boa tarde né bom dia e vou postar eu acho que já vai estar de tarde mas bom dia aí brothers beleza se eu botar a câmera aqui né a câmera fica legal vocês verem como é que preto é feio men vamos rapaz e a cabeleira é eu acho que hoje eu corto meu cabelo em brother tá meu cabelo hoje vamos lá perder né eu não tenho dinheiro não vou ficar comprando não vamos lá eu tenho minha moedou aqui eu botei errado né cara vamos fazer o que brother hoje é trazendo de volta aqui não tenho nada a comentar e vamos comprar um bocado de caixa aqui cara agora bora armadura de arma armadura que armadura é essa meu brother um braço ali braços nova nada nova já tem já vamos obter aqui de caixas beleza é brother fecha de armas para ver o que que vem aqui brother é a faixas vai nunca ouvi falar nessa só vamos e sei lá cara também perdido aqui brother da vai se o que eu preciso da base para te ajudar executor como assim cara ae para melhorar as armas veio aqui uma da julgamento é para melhorar meu brother eu vou melhorar agora né voltando aqui com o tal do moderno com o bat 5 zoador já veio vamos lá vamos lá brothers esses prestígio aí eu tenho que melhorar né brother aqui é o psicólogo já veio também vamos lá já que eu tenho arma né aí vem para melhorar vai melhorar a aqui é a grama da book shot shot a 12 rapaz do pesado é isso aí brother aqui novamente agora ali assim é nem é meu brother agora sim vou melhorar os bagulho maluco doido só vamos lá vamos lá é melhorar rapaz melhorar esse bagulho mas a firefly e pesado deve ser a oitava né dá 60 não foi mais um abrir 10 cara não pode ser que abri de 10 e mais armadura caçador de acorpiço já tenho abri de 30 vamos lá vamos comprar mais um aqui né então vou comprar armas vou comprar um bocado de arma vamos lá brother aqui também dá é brother foguete deu tudo certo e vou comprar de armas de armas de armas de nada que escolher eles o melhor né as prestígio a executivo que o que mais está vindo veio mais vai executor brother olha agora moedou moda rapaz tem que dar melhor a dia na moeda também né brother é isso aí a julgamento a valdi julgamento já veio moedor novamente e aí tá vindo coque até umas horas também a coque deve tá um pouco quebrada aí A COG deve estar um pipoco, mano. Vou jogar com ela agora, né? Uma testada ali, cara. Uma testada. Ih, ih. Salvamos, rapaz. Vamos lá. Bora ver, bora ver, bora ver. Tem mais aqui, galera. O ruim de você já ter a maioria das coisas é isso. Você abre e só vem repetido. Agora eu só posso comprar por 60, maluco doido. É, sacanagem esse negócio aí, brother. Fazer eu comprar, cara. 650, 650. Tudo de 650, brother. É isso? Tudo é isso mesmo? Rapaz do salpador. Aqui o caçador de recompensa. Será que vai vir para poderoso? É, maluco doido. Bora ver se vem para poderoso. Ah, vai vir para Fear, cara. Mais um. Bora ver. Vem poderoso. Fear novamente. Fear. Fear novamente. Repetido. Vou comprar uma armadura aqui, né? Para duas armaduras, né? Para ver se vem aquelas coisinhas deles. Olha, vem um forte, fica assim, raro, cara. Mais um aqui, né? Bora ver. Núcle ofensivo. E acabou mesmo as moedas. O que pode comprar agora é mais um diabo. Vamos lá. Veio da sussurradora novamente. Caraca, veio só essas mesmo? Vamos lá, brother. Agora aqui o julgamento. Agora eu posso personalizar aí, ó. Tá vendo? É para isso. Melhoria, cara. Melhoria. Pronto. Melhoria. Só uma, só? Sério isso? Era só uma melhoria? Aí, agora eu posso... Nossa, velho. Bota a rosinha. É, é para combinar, meu brother. Com a roupa. Por que eu não posso misturar aqui também, cara? Posso sim. Aqui, ó. Eu ganhei da moedor também, meu brother. Ah, mas só que a moedor tem um bocado, né, velho? Ah, agora ferrou, mano. A moedor tem um bocado. Vai demorar para eu conseguir, brother. Ah, já caixa, meu brother. Ah, já caixas, velho. Ah, tem que abrir caixa até umas horas agora, meu brother. Se for assim para todos, cara, é... Ferrou aí, ó. Parou. O que é isso, brother? Agora eu vou botar. Olha aí. O bagulho é grosso. A família não precisa, né? Precisa sim. Só que aí é isso, velho. Caraca, velho. Tem que... Ficar de coisa, brother. Muita coisa, brother. Deixar assim, bem arrosaiada. E aí, eu não posso. Como assim eu não posso pintar a minha arma, cara? Eu já melhorei, maluco doido. Não cheguei a melhorar o de pintura, não, no caso, né? Ó, centro de compostos, cara. E tá agora, velho. Top, top, cara. Agora kit de mercenários, só que aqui é dinheiro. Ficou bom, cara. Gostei, mano. Ficou top. Vamos pôr uma salinha? Vamos entrar numa salinha qualquer aqui? Será que tem alguns bots fazendo aqui, brother? Não tem esquadrão, né, cara? Também. Cadê, mano? Vou lançar uma salinha aqui. Drive. 40, agora. Trace tem como eu entrar ainda. Steve para todos, rapaz. Steve para todos. Eu vou ter que puxar meu ripon, né, brother? Reponzinho, brother. Steve para todos. Só vai com reponzinho. Uma batalha de equipe aqui. Cadê? Vamos lá. Uma batalha de equipe, meu brother. Beleza? Pois é, galera. Tô voltando agora com o Modern Combat 5. Vai ter vídeo diariamente aí. Beleza dele. Modern Combat 5. E daqui a pouco também tem Critical Ops. Critical Ops à noite. De manhã eu vou postar Modern Combat 5. Ou de tardezinha. Não sei se eu coloco Critical Ops. Não sei. Vamos ver. Pronto. Aqui, ó. Eu vou tirar a câmera porque eu tô... Vou meter o dedo na frente da câmera aqui, cara. É, eu gosto de bombardeio, maluco doido. Ixi, maluco. Eu não sei nem pra onde é que vai aqui agora, brother. Caraca, esse server range é boa demais, cara, maluco. Eu não sei nem pra onde é que vai aqui agora, mano. Ah! A granada aí, maluco doido. Caraca, velho. Tem tempo que eu joguei isso aqui, brother. Nem sei pra onde é que vai mais, cara. Um já levou o HS ali, ó. Eu não sei nem pra onde é que vai esse bagulho aqui mais, velho. Ah! Mãe! Maluco doido. Ó, tem um maluco aqui, ó. Negócio do lobo lá, ó. O cara não levou o HS, é isso mesmo? Levou agora. Seu vagabundo. A granada aí, maluco doido. Ah, eu sou o Zé Granadeiro, brother. Ah, tá campeando. Olha pra isso, brother. Que inútil, cara. Ah, não, cara. Você levou tanto tiro na cabeça, cara. Você sentou só o 2. É isso aí, meu, brother. Olha o recuamigo, ó. Recuamigo, ó. Falei, cara, recuamigo. Esse cara é mala, velho. Cadê aquele vagabundo? Tá aqui, ó. Ah, morri na granada, minha. Que é granadeiro, maluco doido. Não pode atacar a cara, não, doido. Aquele cara ali tá no pixel, ó. Olha ele, vagabundo. Seu vagabundo. Aê, maluco doido. Não foi eu que matei o último, não? Ah, merda. Roubaram minha kill aqui, ó. Moço, eu nem sei pra onde é que vai mais esse jogo aqui, brother. Ih, ih. Tô no bão, cara. Cara, caraca, eu fiquei 3 barra 5, mano. Sou no bão demais, meu brother. Compensa em dobro. Olha aqui, a compensa em dobro é massa. Se fosse dólar, né? Finesse, realiza. Não tiro na cabeça, partidas multiplicais. Ih, ó. Que massa, brother. Pois é, galera. Tamo junto aí. Obrigado pelo carinho de todos. Aquele abraço. Um salve. A geral, meu brother. A geral, a geral. E compartilha. Deixa o like aí também, beleza? O preto vai voltar com o moderno. Cobalt sempre tá aqui, rapaz. Todo dia a gente vai jogar agora, beleza? Vou deixar a minha call aí também. O meu Discord. A descrição aí também. Que a gente vai ficar lá na call jogando um pouquinho. Fazer umas salinhas lá. Uns personalizados lá pra gente jogar. Beleza? Só bora, bora. Aquele abraço. Uma boa tarde. Um bom dia. Uma ótima semana. Segunda-feira abençoada. Beleza? Que Deus possa abençoar sempre, cara. Beleza? Que Deus possa abençoar sempre a vocês aí, cara. Bugou o bagulho aqui, mano. Salvamos. Eu quero perder tudo aqui, cara. Salvamos, beleza? Aquele abraço. Valeu. Vamos juntos, meus brother. Teste de arma prestígio. Como assim, cara? Que massa, velho. Tem como testar a arma, brother. Valeu. Fui. Teste de arma. Obrigado.